Estamos aqui na área ROG da ASUS, na CES 2018, e eu vou levar vocês para dar uma volta e ver o que a empresa está expondo por aqui. Nós temos monitores, temos acessórios, temos várias coisas e, quem diria, até um roteador. Vamos dar uma olhadinha. Vou começar aqui por esses periféricos. Temos aqui um teclado e um mouse que está sendo mostrado. Esse aqui é o ROG Strix Flare. É um teclado mecânico do tipo Sherry. Você tem aí diversos sabores, diversas cores. Aqui nós temos... Deixa eu ver qual é o switch desse aqui. Esse aqui é o switch blue. Então você vai ter versões com diferentes switches. O designer dele tem algumas coisas interessantes. Então eles deslocaram todos os comandos multimídia para a esquerda, para você não ter que tirar mais a mão do mouse quando você for mexer no volume, pausar ou passar os seus vídeos. Tem esse encosto aqui para o seu pulso, que você pode usar ou não. Se você quiser carregar somente ele, fica bem mais compacto. Sem o encaixe. Sem esse encaixe. E ele tem esse detalhezinho do design aqui em cima, que você pode trocar. Então eles fizeram esse loginho da Cies. Vou combinar aqui com a feira. Por padrão vem o simbolozinho da linha Republic of Gamers, né, ROG. Mas você vem com um que não tem nada impresso e você pode imprimir o que você quiser. E assim você customiza o seu design. Logo ao lado dele nós temos aqui o Gladius 2 Origin. Como vocês podem ver, muito LED RGB. Ambos são compatíveis com o sistema Aura Sync. E alguns detalhes interessantes do design é que eles facilitaram a abertura aqui. Não sei o que, não tem uma unha muito comprida, talvez não consiga puxar. Mas você consegue puxar facilzinho aqui essas borrachinhas. Você tem os quatro parafusos. Você consegue abrir esse mouse e fazer a troca de switch sem necessidade de ficar mexendo em solda ou algo do tipo. Então quer dizer que você pode pegar esse mouse. Se você quiser um switch diferente, né, com resistência diferente, com som diferente. Você consegue fazer a troca do switch sem uma dificuldade muito grande. Eles facilitam isso. E também é uma boa pedida porque aumenta a durabilidade. Porque já que esses cliques são muito da vida útil de um mouse, esse switch estragar normalmente é quando o seu mouse morre. Então eles facilitam essa troca e você consegue estender aí a vida útil do seu mouse. Continuando, logo aqui ao lado nós temos um monitor. Eles estão mostrando a tecnologia Tobi. Então você vê que o jogo está reagindo. Eu parei na frente dele e o jogo começou a se mexer. Porque ele está com a tecnologia Tobi integrada nesse monitor e eu consigo controlar o jogo baseado em onde eu olho. Tem alguns games que já tem alguns recursos legais com a tecnologia Tobi. Então, por exemplo, o Tom Clancy's The Division. Você consegue jogar uma granada para onde você está olhando. Então você consegue estar correndo em linha reta aqui. O Tobi está pirando porque eu paro de olhar para ele e ele fica meio desorientado. Mas você pode estar andando nessa linha, você olha para uma pessoa nesse canto, aperta o botão granada. A granada vai voar exatamente para onde você está olhando. Tem alguns games que já entregam uma experiência legal com isso. Então, agora ele parou de reagir. Antes eu estava conseguindo controlar até o LED RGB do teclado. Eles estão fazendo umas brincadeiras experimentais aqui. E você vê que ele vai reagindo se eu estou olhando ou não. Vai ligando e desligando LEDs. Então, o CES também tem um pouquinho desses protótipos para a gente dar uma olhadinha. Agora vamos dar uma olhada no que, com certeza, é um dos grandes destaques do lançamento da NVIDIA e também da ASUS. Que é essa coisa enorme aqui atrás de mim. Esse aqui é o Big Format Gaming Display ou, como a NVIDIA adora dizer, o BFG, com referências gamers. São monitores... eu não sei mais dizer. Eu acho que isso é uma TV, não é mais um monitor. São displays muito grandes. Nós temos aqui um modelo com 65 polegadas. E, olha, você pode fazer a lista de check do lado de especificações. Porque ele é 65 polegadas, ele é G-Sync, ele é 4K, ele é 120 Hz, ele tem 1000 nits de luminescência e ele é HDR. Para mim está bom. Eu não sei para vocês. Como tem tecnologia SYNC, vê que nós temos... A tecnologia SYNC, vê que nós temos um game rodando. Está rodando em 4K, então o hardware está sofrendo um pouquinho. Mas vê que ali, em tempo real, nós temos a oscilação da taxa de quadros. Então, você vê que a taxa de atualização do monitor está acompanhando a variação das taxas de quadros que esse hardware está fazendo. Então, eu consigo ter um monitor que entrega tudo. A alta luminescência, tamanho de display enorme, muito HDR. Então, nós temos aí tanto a parte escura quanto a parte clara com bastante contraste. E um preço que a gente ainda nem sabe. Eles disseram que chega no fim do ano e não vai ser barato. Vocês sabem que isso aqui não vai ser barato. Mas, legal de ver que nós agora temos, enfim, a tecnologia G-Sync em um display maior. Eu chamaria isso de TV. E eu acho que a Asus agora oficialmente faz TVs. Eles só não estão querendo assumir isso. Então, fim de ano, não sei se vem para o Brasil. E uma coisa interessante, como eu trabalho aí com a tecnologia G-Sync, que tem uma parceria com a NVIDIA, ele tem basicamente um Shield dentro dele. Então, você vê que nós temos um controlezinho aqui que lembra do Shield. E eu consigo apertar, e eu não sei qual é o botão que eu tenho que apertar, eu vou quebrar a demonstração dos caras. Mas, eu conseguiria abrir a interface do Shield aqui e mostrar para vocês, se eu soubesse qual botão eu tenho que apertar, mostrar a interface do Shield para você ter acesso a YouTube, Netflix, conteúdo em 4K, esse tipo de coisa, você já teria acesso aqui. Seguindo, vou mostrar, acho que talvez a minha solução favorita, porque é a mais simples de todo o stand. Logo aqui, nós temos o Bezel Free Kit. Vocês sabem que quando a gente tem um conjunto de quatro de monitores, um do lado do outro, o grande problema é que você fica com uma bela de uma linha dos lados. E essa é a solução mais simples que eu já vi, mas eu gostei do resultado. É basicamente um acrílico? Não. Muito flexível para ser um acrílico. Eles acharam o material aqui, que quando você coloca na borda das telas, você consegue minimizar aquele efeito feioso que a borda faz no meio. Então, vou dar um restart aqui para a gente ver como fica a experiência. E o resultado é bom o bastante para mim. Principalmente lembrando que, originalmente seria assim. Essa pessoa está cortada no meio. Eu acho que eu prefiro assim, que a pessoa... Eu estou convencido. Ajuda então a resolver problemas de quando você combina múltiplos monitores, você coloca esse acessóriozinho aqui e você passa a ter uma imagem contínua. E fechando a nossa sequência, eu prometi roteadores. Vamos lá, temos logo aqui do lado. Dois monitores aqui, display... Dois displays. Nós temos aqui... Esse aqui acho que já tinha sido anunciado, mas estão mostrando novamente o seu monitor... Primeiro monitor 4K HDR com 144 Hz, alta taxa de atualização. E logo ao lado dele temos aqui um monitor ultra-wide com 200 Hz de taxa de atualização. E fechando a sequência, roteadores. A linha ROG já está se especializando em criar alguns roteadores entusiastas com muitas antenas. E com tecnologias aí como, por exemplo, o Mesh. Para quem conseguir comprar uns três desses, eu acho, e montar em casa, você já consegue fazer esse comunicarem entre si. Já estão trabalhando com padrões novos de Wi-Fi e é para super entusiastas. Para quem quer que realmente a sua rede não fale de forma nenhuma e tenha alta performance. Galera, essa aqui foi a nossa volta pelo espaço da ROG da ASUS aqui na CES 2018. Para mais vídeos é só vocês assinarem o canal que vocês ficam aí sabendo quando a gente fizer mais alguma coisa por aqui. E nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!